Pra perder peso, é preciso mesmo passar fome, André? Não, pelo contrário, né? Assim, pra você acelerar o metabolismo, você precisa ter um índice de massa muscular bacana. E quando você passa muito tempo sem comer, você vai diminuir seu percentual de massa magra, de músculo. E isso não é interessante. Além de você também fazer o efeito rebote, né? O nosso corpo tem um instinto primitivo, ou seja, quando você fica muito tempo sem comer, quando você come, ele tende a estocar aquilo como gordura. E a galera acha que perder peso e emagrecimento é a mesma coisa. Perder peso é quando você perde toda a sua massa, na massa muscular, na gordura. E isso não é tão interessante como emagrecer. Emagrecimento é onde você tem uma diminuição do percentual de gordura, no mínimo, até na massa muscular.